Música Agora é eles que estão que atuando no colo Posso falar? Posso falar? Pois é, mas é, não é assim Como falamos, é verdade, gente, já participamos hoje Passa aqui do lado O nome do encontro O encontro onde se pode falar é o professor Garciso Cris Parabéns aqui no cerimonial estabelecido Vamos ver, chega, convidados Já estão aqui então Vamos assinar tudo Jornal Calma Calma, você também, Jornal Você também pode dar logo a torta, né? Obrigada.